Olá a todos, eu sou a Darpiela, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu hoje trago-vos um vídeo de compras nos saltos, que é um vídeo que está muito trending agora, que anda tudo louco nos saltos. Eu já andava a namorar algumas peças da Zara antes dos saltos e estive agora à espera da primeira rebaixa. Não esperei pela segunda, porque tenho medo que as coisas desapareçam e eu já andava a namorar aqui duas coisinhas que comprei há muito tempo, ou há algum tempo, vá. E então, pronto, venho-vos mostrar o que comprei na Zara. Também tenho da Women's Secret, tenho da Mango. E então, pronto, este vídeo vai ser assim uma mistura de saltos, de compras normais, que agora devem estar em saltos também. Vou-vos mostrar também aqui dois recebidos, um presente de Natal e só vou-vos mostrar um, porque eu este ano decidi não fazer vídeo de presentes de Natal porque era pouquíssima coisa, na verdade. Eu já tenho 28 anos e as pessoas já não me dão assim tanta coisa quanto isso. O que me dão mais é em dinheiro. E eu também acabo por não gastar o meu dinheiro todo em coisas e roupas e maquilhagem. A maior parte do dinheiro eu normalmente poupo, para as minhas coisas, para as minhas responsabilidades, estão a perceber. E então, só vos venho aqui mesmo mostrar um presente que eu comprei, que eu escolhi, que eu comprei com o dinheiro que me ofereceram, que eu já estava a querer isto há bastante tempo, e que finalmente comprei, tomei coragem e comprei. E então, pronto, basicamente vai ser assim o vídeo mais para o curtinho. O primeiro vídeo do ano, a minha voz se estiver assim um bocado esquisita é porque eu estou constipada, estou assim congestionada. Nada especial, mas já, estou congestionada como acho que está a maior parte de Portugal nesta altura do ano, porque vem aí a gripe, não é verdade? É a época oficial da gripe. Mas pronto, espero muito que vocês gostem e vamos então ao vídeo. Vou começar por vos mostrar as coisinhas da Zara. Eu estou a tapar aqui a minha morada, isto veio online, ok? Porque eu não gosto de ir às lojas físicas. Eu já não gosto muito de ir durante o resto do ano, eu vou muito pouco aos shoppings já, já não gosto muito de ir. Mas, então, na altura dos saldos eu evito mesmo, só se tiver mesmo que ser. E eu gosto muito de comprar online. A primeira peça, e a que eu já andava a namorar há algum tempo, é este vestido aqui. Eu, na verdade, a primeira vez que o vi, nem foi na loja, foi na minha cunhada, quando nós fomos para Londres, em novembro. Este foi um dos vestidos que ela levou para usar lá. E quando ela o vestiu, eu fiquei tipo, ai, que lindo! Eu disse logo que a mãe o vestia, porque ele era realmente lindíssimo. E depois vi, tipo, na Zara, uma semana antes dos saldos, e estava a 40 euros, e eu disse à minha cunhada, olha, eu não vou comprar já, porque daqui a uma semana começam os saldos, mas eu acho que vou ter que comprar um igual ao teu, porque eu amei, acho que ele é lindo. E então, foi o que eu fiz logo no dia 28, quando começaram os saldos online da Zara, eu fui logo lá, buscá-lo. E então, é este vestido aqui, eu acho muito, muito lindo. E tem uma coisa super engraçada, que já não se via há muito tempo, ele tem shoulder pads, estão a ver? Olhem para isto. Mas fica super bem, não fica nada estranho. E olhem, ela senta lindo, lindo, lindo. E ele baixou 10 euros, ficou 29,99, que pronto, acho que já é bastante aceitável. 40 euros eu achava demais, sinceramente, apesar de eu amar o vestido. Próxima peça, eu estou agora aqui a pôr na cruzeta. Cruzeta ou cabide, como quiserem dizer. Eu digo cruzeta, mas já sei que há muitas pessoas que dizem cabide. Então, este vestido aqui, era o outro que eu, por acaso, tinha ido à Zara no início de dezembro, e tinha visto lá com a minha amiga Vera, e eu disse-lhe, olha, que vestido lindo, cara de rica, amei. Mais uma vez, ele custava 40 euros. Pronto, e como estavam aí quase os saldos, eu pensei, se calhar vou namorá-lo nos saldos, se ainda houver. E pronto, e lá estava ele no site, ok? Ele é assim, com este padrão floral. Ele é tipo uma meia manga, ok? Não chega a ser meia manga comprida. A particularidade melhor dele é que ele é comprido, mas vou-vos deixar a fotografia da modelo. E pronto, ele é lindo, porque ele basicamente é um macacão por dentro, e depois tem basicamente aqui estas... Tem tipo a saia por fora. Olhem, é lindo! É uma daquelas peças que eu penso, ainda bem que eu dei de caras com esta peça, porque eu acho que é mesmo a minha cara, e, a sério, este vestido para mim é só e apenas lindo e perfeito. Agora aqui uma peça que eu ainda estou a pensar se vou devolver ou não. Aliás, eu online mandei vir mais coisas, mas depois quando... Uma coisa é nós vermos no site, nas modelos, às vezes em nós não fica assim tão bem, ou porque a cor não assenta bem, ou a forma do vestido ou da camisa não cai bem. Então pronto, eu acabei por devolver, fui ontem devolver até, e fiquei na dúvida entre devolver esta ou não, ainda a tenho aqui em casa, acho que ainda vou ficar com ela, mas eu estava na dúvida, porque eu acho que não a se senta assim tão bem. Eu adoro ver isto nas outras pessoas, estas peças com estes bordados, com estes pormenores, assim, aquele aspecto assim boho. Gosto muito de ver nos outros, mas em mim não sei porque, acho que não é bem a minha cena. Eu já experimentei, só que é assim, também eu experimentei assim, com as calças do pichama vestidas, não gostei muito de ver, mas eu penso que, se calhar, se eu fizer mesmo um conjunto completo com isto, talvez eu goste, mas eu ainda estou a pensar se vou devolver ou não. De qualquer maneira, esta camisa, que eu também, posso-vos deixar os links lá em baixo, se vocês quiserem comprar estas coisas, se ainda houver o vosso número, mas esta camisa custava 25,95€, que eu acho que é um bocado exagerado, e eu paguei 17,95€, não foi assim tão barato quanto isso, mas há uma camisa branca básica, que eu acho que dá sempre jeito de ter. Da Zara é tudo, agora vou-vos mostrar aqui uma peça da Mango, que foi este quispo aqui, que é só e apenas lindo, eu achei, ele é assim um bege, mas com um subtom meio esverdeado, eu acho que vocês conseguem perceber, é assim um bege, é um casaco neutro, uma cor neutra, mas é assim um bege meio esverdeado, não sei explicar muito bem esta cor, ele tem assim esta manga mais apertada por dentro, fica mesmo justo ao pulso, não entra frio nenhum pelos braços acima, o que é ótimo, ele é de pelo aqui por dentro, estão a ver, tem um capucho assim super lindo também, eu gostei muito, muito fofinho, muito querido, fica super bem no corpo, ele é assim mais para o curtinho, e eu amei este quispo, eu o vi lá, e eu tenho um quispo da Zara, que é verde, até verde escuro, que ele é maravilhoso, ele é super quente, eu adoro os quispos da Zara, acho que são mesmo de excelente qualidade, super quentes, e tem uma boa durabilidade, como eu já ia do ano passado, e está como novo, está impecável mesmo, mas eu vi lá este em bege, e achei que bege, pronto, é uma cor que também dá muito jeito, e achei por bem a trazer, ele, eu achava muito caro, ele estava basicamente a R$ 79,99, depois baixou para R$ 59,99, e eu paguei R$ 39,99, o que não é assim um preço tão baixo quanto isso, mas eu acho que valeu totalmente a pena, porque a qualidade é incrível, e este quispo também é incrível mesmo, eu já usei, ele é super quente, super lindo e super confortável, portanto é tudo o que uma pessoa quer. Da Stradivarius comprei duas peças, que até já vos tinha mostrado assim, rapidamente num vlog, que eu comprei antes dos saltos, mas que agora de certeza, de certeza, acho que sim, acho que devem estar em saltos, e devem estar mais baratas com certeza, comprei esta camisa aqui, que é aquele padrão agora, super tendência cobra, eu amei, é assim uma camisa mais curtinha, como vocês podem ver, é mesmo para usar com peças de cintura subida, tem assim uma manga comprida, a meio de cota em V, e principalmente este lacinho aqui, eu achei lindo, assenta que nem uma luva, eu gostei mesmo muito, muito da peça, e pronto, é uma peça tendência, que agora se usa imensa este ano, e acho que vale sempre a pena agora vê-la nos saltos, na altura custou R$ 17,95, ou R$ 99, agora eu suponho que seja um pouquinho mais barata. E da Stradivarius também, comprei esta ceia, que é assim nesta, sei lá, eu não sei como é que isto se chama, mas tipo, isto é imitar cabal, pele, estão a ver, mas é sintético, ok? Pronto, eu não sei qual é o nome deste material, mas basicamente é uma saia destas assim, que também se usa bastante, acho eu, não sei, tenho visto até bastante nas lojas, ela também custou R$ 17,99, ou R$ 95, tal como a camisa, e eu na altura até comprei para usar assim conjugada, porque eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Agora, da Women's Secret, vou-vos mostrar aqui um pijaminho, que eu não precisava deste pijama. Pronto, vocês sabem que eu tenho vos dito que eu ando numa onda muito mais controlada, eu já não compro por impulso, exceto com esta peça, que eu comprei, porque isto foi impulso, porque eu não preciso de pijamas, ok? Tudo o resto que eu comprei aqui são coisas que eu necessito, que eu vou precisar, este pijama eu não precisava, porque eu tenho montes de pijamas, da Primark, da Women's Secret, que eu tenho boi a pijamas, é uma coisa louca, mas eu vivo para pijamas, tipo, eu em casa, eu sou aquela pessoa que quando chego à casa, eu tenho logo de tirar a roupa da rua e vestir um pijama, tipo, eu nem sequer visto o fato de treino, é mesmo um pijama, eu adoro andar em pijama, faço tudo com pijama em casa, tudo, 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 é incrível. E eu não precisava deste pijama, só que, este pijama tem um problema, que é o meu ponto fraco em pijamas, ok? Este pijama tem o senhor Puxin, que é só a coisa mais linda do mundo, não é verdade? E diz assim, nap time, estão a ver? Ah, ele é lindo, vejam só, do Puxin a dizer nap time. Ainda por cima, ele é aquele tecido assim, quentinho, polar, não deu para resistir, vinha com umas calças, mas as calças são absolutamente normais, cinza claro, nem sequer tem referência ao Puxin, mas tem uma coisa muito boa, que são aquelas que apertam assim, aqui no fundo, mas pronto, realmente o que eu amei foi isto, não é? Pronto, isto aqui não dá. Não resisti. E este pijama, este conjunto, já não tem o preço, mas eu sei, ai tem tem, este pijama custou, ele basicamente era quase 40 euros, acho eu, e ficou 19,99, portanto, eu na Primark, comprava um pijama polar, por 10 euros, ou 13, vá, mas eu não resisti e pronto, teve que ser. Agora vou-vos mostrar aquele presente que eu comprei de mim para mim, de Natal, eu sou super fã, eu sei que basicamente ou se ama ou se odeia, eu amo, 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 eu adoro aquelas chapatilhas agora que se usam imenso, que são assim, super chunky, estão a ver, eu sou mesmo fã, e adoro-as em branco, e tipo, a Zara tem, a Bersk, a Pull&Bear, a Stradivaris, quase todas as lojas agora têm esse tipo de sapatilha, eu até tinha ido, inclusive, em dezembro, a Seaside, estavam também, a Seaside também tem uma versão, dessas sapatilhas, da marca deles, estava super barato na altura, só que não havia o meu número, e eu na altura em que elas eram lindas, eu experimentei as da Seaside, mas lá está, não tinha o meu número, e eu pensei assim, bem, se não tem o meu número, é porque não é para ser, eu tenho que ir comprar aquelas que eu sempre sonhei, que são as da Fila, então foi o que eu fiz, eu comprei, estas aqui, da Fila, estão a ver, eu sei que elas são enormes, e provavelmente muitos de vocês vão odiar, mas eu amo-as, a sério. O modelo até que eu costumo ver, assim, mais imagem de marca, da Fila, é aquele modelo que tem, portanto, os promenores em, portanto, vermelho e azul, que são as cores da marca, mas eu acho que o vermelho e o azul, no tipo de roupa em que eu uso, prende muito, não combina assim tanto com as coisas que eu uso, por exemplo, se eu quiser usar um daqueles vestidos que eu mostrei, com sapatilhas, fica, eu acho, muito melhor assim, dourado, porque o dourado e o branco é muito mais fácil de combinar com o meu guarda-roupa, então eu acabei, apesar de eu amar aquelas que têm, os promenores em vermelho e em azul, talvez compre no verão, mas eu para agora decidi comprar estas aqui, que são as que têm o promenor em dourado, e eu comprei número de criança, digamos assim, portanto, estas supostamente são as de criança, porque mais vale comprar as de criança, porque ficam mais baratas, não sei se vocês sabem, mas no calçado, se vocês gostarem de um modelo, da Nike, da Adidas, ou de alguma marca, se vocês gostarem de um modelo que também há para versão criança, que é exatamente igual, na verdade, é exatamente, é igualzinho, se vocês vão à parte de criança, procuram esse modelo no vosso número, e fica-vos bem mais barato, porque eu paguei 90€ por elas, isto foi antes dos saldos, não sei se agora estão em saldos, mas, paguei 90€ por elas, e as de adulto custavam 125, por aí, portanto, ainda é uma boa diferença, portanto, e já, são um bocado caras, por isso é que eu estava, ainda não tinha tido coragem de as comprar, mas eu acho que valeu super a pena, porque eu tipo, amou as abatidas. Agora, e peço desculpa, mas tenho que me hidratar, porque eu estou tipo a ficar super constipada, super congestionada. Agora vou-vos mostrar aqui rapidamente, então, os recebidos, recebi este kitzinho, da Novex, muito obrigada desde já, a Novex, basicamente isto é uma linha nova que eles têm, que é o crescimento expresso para cabelo, e como vocês já devem ter reparado, e que eu já falei no último vídeo, eu pintei o meu cabelo de castanho, ok, e agora a ideia, é eu deixar crescer o meu cabelo com a cor natural. Sim, eu já não estou ruiva, não sei como é que isto aconteceu, deu-me assim uma pancada, e eu agora quero deixar crescer a minha cor natural do cabelo, então eu fui à cabeleireira, e ela pintou-me assim, de uma cor que seria mais ou menos aproximada à minha cor natural, não é que seja bem isto, mas não deve ser muito diferente, eu já nem sei qual é a minha cor natural, na verdade, antes, há muitos anos atrás, era castanho claro, mas agora não faço ideia, como é que esteja, então eu vou deixar crescer a minha cor natural, ok, e vai demorar imenso, até eu ter o meu cabelo todo a minha cor natural, mas eu fiz uma espécie de uma promessa, que não vou pintar o cabelo durante o ano 2019, não sei como é que isto vai correr, mas agora que eu disse em vídeo, que já tinha também falado no último vídeo, eu já disse isto duas vezes, portanto eu agora não posso, sempre que eu estiver na tentação de pintar o cabelo, tenho que pensar que disse isto em vídeo, em dois vídeos, portanto eu não posso agora, tipo, deixar-vos ficar mal, não é? Tipo, eu disse aqui, portanto vai acontecer, não vou pintar o cabelo, ok, vou deixar crescer a minha cor natural, para isso, eu quero que o meu cabelo cresça rápido, não é? Obviamente, e nem de propósito, eles enviaram-me esta linha, tem o chapéu e o condicionador, nessas embalagens lindíssimas, super queridas, eu amei, pronto, e basicamente isto é para fazer com que o vosso cabelo cresça, ainda mais depressa, ainda não usei, ai, cheira mesmo a café, tipo, é super estranho, e depois também enviaram aqui também uma caneca de café, uma chávena de café, que também diz Novex Crescimento Expresso, por isso, obrigada a Novex, eu vou começar a experimentar entretanto, porque agora que quero deixar crescer a minha cor natural, quero depressa começar a vê-la, estão a perceber, mas entretanto, vou-vos mostrar uma linha que tenho já estado a usar há algum tempo, e que tenho feedback para vos dar, e que vos aconselho, que é uma linha que também é para crescimento do cabelo, é da LEV, e é a Santa Bomba, portanto, isto é tudo para bombar, Santa Bomba, é tudo inspirado nesta ideia de fazer com que o cabelo cresça rápido, pronto, e este é o condicionador, este é o shampoo, ok, esta linha aqui, eu acho que eles têm umas embalagens super giras, enormes, isto é tipo um litro de shampoo, portanto, vejam só, e pronto, isto basicamente é sem sal, o que é ótimo que eu fiz alisamento, portanto, eu não quero produtos com sal, é sem parabéns, e pronto, basicamente, é um shampoo que potencia o crescimento, e eu amei, para já, deixa o cabelo super macio, super suave, a combinação do shampoo, da máscara, do condicionador, tipo, o cabelo escorrega, simplesmente, fica maravilhoso, eu usei, entretanto, agora na última lavagem, e ele tipo, como vocês podem ver, está super, super, super brilhante, e eu só gostava que vocês pudessem tocar, que era super estranho vocês todos a tocarem no meu cabelo, mas, eu adorava que vocês pudessem tocar no cabelo, porque ele fica mesmo super macio, super leve, super solto, fica um sonho, por acaso, adoro, além de que tem uma coisa que eu adoro, que é um cheiro maravilhoso, ele cheira, basicamente, esta linha que cheira, a doces, é tipo, juro, isto tipo, é super, parece tipo gomas, roçados, assim, olhem, é maravilhoso, gosto mesmo muito desta linha Santa Bomba, e esta marca, ele é V, vocês podem encontrar, no site, Tulsi Cosmetics, e também podem comprar, eu posso vos deixar o link, lá em baixo, dessa loja online, é de confiança, eu já comprei lá, e vocês também, podem encontrar em lojas físicas, acho que no Porto, tem uma loja de produtos capilares, que é Carlos Queiroz, acho que é assim, ok, mas vou ver se vos deixo os links, aqui em baixo, onde vocês podem comprar, e acho que, são produtos mesmo, que valem muito, muito, muito a pena. E pronto gente, é tudo por hoje, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, tenha sido de alguma forma útil, contem-me se já foram aos saldos, estão a gostar dos saldos deste ano, se vocês quiserem ver compras de maquilhagem, e tudo mais, vou ao meu último vídeo, ok, porque nesse vídeo em que é o Maquilha e Fala, eu, além de vos falar de alguns temas, eu estou a experimentar lá, vários produtos que eu comprei há pouco tempo, que eu recebi há pouco tempo, portanto, em termos de compras de maquilhagem, de produtos de beleza, vão a esse vídeo, que, basicamente, eu estou lá a testar vários produtos novos, e também, à medida que os estou a usar, estou-vos a dar um feedback, mas decidi aqui não incluir maquilhagem, até porque primeiro não tenho comprado, assim, tanta coisa quanto isso, e porque, no último vídeo, mostrei-vos grande parte desses produtos novos, que eu tenho, que eu comprei, entretanto. Muito obrigada por assistirem, um feliz 2019, e nós vemos no próximo vídeo, até à próxima!